And young and lovely, the girl from me, Panima, goes walking And when she passes, each one she passes goes walk Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Oh, but I watch her so sadly How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor She doesn't see me Por causa do amor O pato vinha catando alegremente Quém, quém, quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O canso Olha o pato me dizia assim Vem, vem, vem Olha o pato me dizia assim Vem, vem Vem, vem, vem Muito bom, muito bem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem O pato Oh, Ariana Lyo Oba, oba, oba Oh, Ariana Lyo Oba, oba, oba Mas que nada O samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba que é mixo de maracatu Samba de preto velho, samba de preto do mais Que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, ai, 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 oh, ai Amém.